Por conta do calçadão, hein? Olá pessoal, tudo bem? Você sabe que de sexta-feira é dia de bares aqui no blog O Calçadão. E a gente tá sempre à procura ou de bares novos ou revisitando bares antigos. E você que gosta de novidades, que gosta de correr a cidade, nas periferias, nos bairros, buscando aquele boteco diferenciado, aquela culinária, aquela gastronomia diferenciada, cantinhos legais pra você tomar uma gelada, você vai gostar aqui do Bar do Coxinha. Fica ligado. Tá vendo aqui, ó, o cardápio do Bar do Coxinha. Você tá vendo que é um cardápio diferenciado, bacana, bastante amplo aí pra você poder escolher o que você quiser. E eu tô aqui no Portal do Alto, na Avenida Nadir Aguiar, pro 1990, o Bar do Coxinha. Você vai chegar aqui, você vai comer bem, você vai beber bem, o cardápio super especial e você vai ver algumas das pedidas que o blog O Calçadão vai experimentar aqui pra te dar água na boca. Fica ligado. Ó, esse aqui é o churis de Dumont, hein? Você vai ter acesso a ele se você ver aqui no Bar do Coxinha, hein? Nadir Aguiar, 1990. É a pior função, cara, o blog é do Ed. Eles que... Deveu um susto, rapaz. Foi plantado de forma errada. Mais ou menos o seu, Adriano. A mesma da... Porção de coxinha com requeijão aqui, ó. Do Bar do Coxinha, ó. Eu... Olha isso aqui, ó. Se liga no detalhe, hein? Ó, a gente comeu coxinha de frango com catupiry. E eu vou te falar, hein? Uma das melhores que eu já comi aqui na cidade de Ribeirão Preto e recomendo. Porção grande de 20 coxinhas pra você se deliciar. E se você quer aproveitar diferente, ó. Tem de pernil, costela, carne seca. E é isso, ó. Abobrinha bolognese, hein? Nossa senhora, aqui é uma delícia. Olha aí, ó. Abobrinha aberta, ó. Pesteada, bolonês. Rapaz, eu tô te convidando pra vir aqui, ó. Nadir Aguiar, 1990, Portal do Alto. Bar do Coxinha. Mais uma dica aí do blog Calçadão pra você, ó. Porção de coxinha, porção de churis de Dumont. E mais uma opção enorme que tem no cardápio aqui. Zão, nós estamos aqui perto de casa, né? Zona Oeste e a gente descobre lugar legal, né? Claro. Estamos aqui na Zona Oeste. Nesses famosos bairros novos aqui de Ribeirão Preto. Novos, entre aspas, né? Que já tem mais de 20 anos. E aí que estamos aqui no Bar do Coxinha experimentando algumas delícias aqui. Uma abobrinha recheada, uma coxinha, um churicinho. Vem pra cá. Especialidade aqui do Bar do Coxinha. Coxinha sem massa, ó. Crocante. E vamos cortar. Olha aí. Aí, ó. Ó. E você acha que eu não vou comer? Ah, você não vou. Olha só. É massa. Vamos ver. É só virar o que tá comendo. Tiago, beleza? Tudo bem, querido. O pessoal te conhece aqui como Coxinha, né? Coxinha. Nadira Aguiar, 1990. Bairro Jamil Cury de Frente Centro Tecnológico. Ó, que legal. Quanto tempo faz que você tem o bar? Já vai pra seis anos agora em setembro. E todo mundo que vem aqui, eu tenho certeza que sai com a mesma opinião que a minha, que a cozinha é sensacional. A gente procura fazer com o máximo de carinho e amor possível, né? Valorizar sempre a nossa mercadoria e fazer com amor, né? O mais importante, eu acho que o segredo de uma bela de uma cozinha é fazer com amor as coisas. E é você que faz as coisas, né? Eu que faço tudo. É o dono da cozinha. É o dono da cozinha. Capricho, é. O pessoal quer comer uma coxinha de alta qualidade ou outros petiscos? Coxinha sem massa, coxinha de massa de mandioca com carne seca, massa de mandioca com recheio de pernil, massa de mandioca com costela, um belo do escondidinho, uma abobrinha italiana, a bolonhesa. É aqui no Boteco do Coxinha. O pudim de sobremesa maravilhoso, uma trupa gourmet muito boa. É isso aí. O pessoal do Calçadão, vou colocar o endereço aqui embaixo de novo. E se alguém chegar aqui e falar assim, ó, vim aqui pelo Calçadão, você dá um desconto cara, hein? Do blog do Calçadão. E Caipirinha, de terça e quarta, 2,99, quinta-feira, 6,49, sexta-feira, 7 reais, sábado 3 por 12 e domingo 3 reais. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigado, viu, um abraço. Obrigado. Valeu.